Agora a gente fala sobre Brusque, que hoje se encontra em estado de atenção devido a cheia do Itajaí Mirim. A Avenida Beira Rio continua completamente alagada e toda a extensão segue interditada. Um abrigo, inclusive, foi montado na Arena Brusque, mas nenhuma família precisou ser levada para o local ainda. Pois é, duas casas do bairro Limeira precisaram ser interditadas depois de um deslizamento de terra. A nossa equipe esteve por lá, em Brusque, e nós vamos mostrar. O susto veio durante a madrugada. A terra que cedeu interditou a casa do José e de outro vizinho. Ele, a mulher e duas filhas pequenas precisaram sair às pressas. A gente estava dormindo, aí começou a cair o barranco, o barulho das árvores. Aí a gente veio para fora para ver o que estava acontecendo e era o barranco descendo já. Quem ficou convive com a preocupação. Todo mundo está preocupado aqui, todos os vizinhos. A noite quase ninguém está dormindo, aí um fica ajudando o outro e tentando ver o que nós podemos fazer. Só de olhada para ver. O Itajaí Mirim anuncia que ainda tem muita água descendo das cidades de Vidal Ramos e Botuverá. Até essa água chegar em Brusque são umas 12 horas. E de Brusque até Itajaí são só mais algumas horas. Ao longo da tarde, as águas do Itajaí Mirim estavam baixando. O pico do dia foi às duas e meia da tarde, 7 metros e 86 centímetros. Quando as primeiras chuvas começaram na região, a ponte Arthur Schleser, no centro de Brusque, teve um dos pilares danificados. O trânsito de veículos segue interrompido desde o dia 31 de maio. Devido a essa forte correnteza, agora a ponte está totalmente interditada. Não passam nem ciclistas, nem pedestres. A passagem de carros deve ficar bloqueada por pelo menos 60 dias. Uma obra paliativa vai ser feita no pilar que cedeu. Depois disso, os carros voltam a passar por aqui, mas uma licitação ainda deve ser aberta para uma recuperação total da estrutura da ponte. A Avenida Beira Rio, que também é um canal extravasor do Itajaí Mirim, está totalmente submersa. Durante a tarde, outras três ruas da cidade estavam na mesma situação. Já temos ali no limoeiro de Brusque, Itajaí, famílias que moram perto ao rio, Beira Rio, que já entrou água dentro das suas casas e foi mandado um ônibus lá para trazer o pessoal. Falaram em 30, 35 pessoas lá que estão desabrigadas, entre crianças e adultos. Com as incertezas, muitos moradores vieram para perto do rio para acompanhar o movimento das águas. É só esperar, né, para diminuir. Choveu duas semanas, né, e não deu o que deu numa noite de chuva, né. Então, realmente é preocupante. É sempre alerta aí, de olho no rio. Isso. Não sou eu, como os demais, né. E olha, as aulas da rede municipal de Brusque estão canceladas hoje. Além disso, a prefeitura reforça que a população deve ficar atenta às cotas do rio. Também há riscos de desmoronamento na cidade. Estima-se que 2.412 pessoas em 606 moradias estejam em área de risco. Ao perceber qualquer movimentação de terra, é muito importante que o morador deixe a sua casa e avise imediatamente a defesa civil. E aí